Tudo bom queridos? Mais um vídeo de comprinhas da 25 de março Dessa vez eu trouxe bijuteria e acessórios que vocês amam A câmera tá super próxima porque eu acho melhor pra mostrar pra vocês Vou começar falando que eu não comprei em nenhuma loja específica Eu saí comprando por aí destramelhadamente em várias lojas Porque tem muitas coisas legais na 25 e você fica doida Foi que nem eu falei no outro vídeo que você deixou um rim lá gente Porque ela é muito bom pra comprar bijuteria E várias lojas são ótimas Então eu saí comprando em lojas aleatórias Não sei loja nenhuma e foram todos baratinhos Eu lembro exatamente os preços Mas as lojas eu não lembro Primeiro eu vou começar por esse brinco Que eu achei ele uma coisa linda Ele tem uma pedra rosa e é todo destraço aqui, tá vendo? E ele foi R$4,80 Eu nem acreditei Porque eu achei ele muito barato Ele tem uma cara de chique, tá vendo? Ele dá uma aparência bem bonito E eu adorei ele e eu achei ele super baratinho Outra coisa que eu comprei na Xing Ling foi esse óculos Que ele foi R$25,00 Eu achei ele lindo Pra fazer umas fotos é óbvio que ele não tem aquela proteção, né? Que seu olho precisa Mas eu achei ele muito bonito pra fazer foto Bonito, tá vendo? Ele tem um espelhado aqui e ele é bem vagabundinho, gente Mas ele é bonitinho, tá? Tá bonito pra fazer foto Outra coisa que eu comprei, esse aqui eu sei o preço foi R$2,90 Um conjuntinho de amiga Várias piranhas aqui, ó Ó, que legal Pra você prender seu cabelo Como eu perco as amigas Eu comprei várias Porque, né, gente Agora vamos lá Outro brinco Que vocês não vão acreditar o preço, gente Eu peguei R$3,80 nesse brinco Olha esse brinco Gente, eu não acreditei Eu falei R$3,80? Oi? Olha isso Ele é muito lindo Ele tem fundo douradinho Ele é lindo demais Eu nem acreditei quando ele foi R$3,80 Eu fiquei com vontade de comprar várias cores E se acha que eu fiz aqui Peguei outras cores Olha que luxo Eu achei ele muito lindo, gente Vocês acharam? Gente, R$3,80 Um salgado na esquina Um joelho A gente ainda fica gorda É melhor comprar o brinco Não satisfeito de comprar dois brincos de R$3,80 Eu comprei três brincos Porque eu achei ele muito bonito, tá? Com preço muito bom Eu comprei esse aqui que ele é mais neutro, tá? Que ele vai mais com outras cores, ó Outro brinco que eu comprei Foi esse aqui de abacaxi Que tava R$4,00, gente E ele é espelhado dourado Olha que bonitinho pra gravar Pra fazer vídeo Achei ele uma gracinha R$4,00 Outras duas porcerias que eu comprei Foram essas aqui Que estavam R$3,80 cada uma E eu achei super bonita Pra fazer conjuntinho com outras Pra não ficar usando joia e tudo mais Eu acho bonito usar abjuteria também, sabe? Pra misturar Eu acho que fica super legal Comprei essas aqui também Que foi R$1,00 cada uma Tipo de cristalzinho Ó, só pra dar um charminho também Quando for usar alguma coisa E esse brinco foi um pouquinho mais caro Ele foi R$7,20 Mas eu achei ele bem bonito E eu gosto muito de brinco grande Por isso que eu comprei Ó Tá vendo? Ele é bem grandão E eu acho que ele fica bem bonito Que ele tem um caimento bem grandão Aqui mais praiano Foi R$3,00 E eu comprei justamente pra ir à praia Sim, eu gosto de brinco grande Pra ir à praia Eu acho Eu gosto desses brincos assim, sabe? De madeira Pra ir à praia Outra coisa Outras amiguinhas aqui Pirainhas Comprei E eu amei, gente Porque eu tava louca pra usar Esses pincel de septo Que eu acho que fica Mó estilo, sabe? Também tem esse aqui Pequenininho Tá vendo? Que eu achei Pra fazer foto Eu acho muito lindo Olha Ó o prato também Fica bem legal Tá vendo? Dá mó estilo na foto Eu tô louca pra fazer aquelas maquiagens Aqueles bolcones E botar o pincel de septo Eu achei que ficou muito bom E você não fura Não dói Nem sente Então eu achei o máximo Foi R$4,80 Cada um R$5 Eu achei um preço bem legal Outra coisa que eu comprei, gente Foi essa gargantilhazinha Que eu acho que foi Foi R$2,40 Uma gargantilhazinha preta comum Que eu tava querendo Com pontinho de luz Muito baratinho E outra coisa também Que eu comprei Foi esse chaveiro aqui O wannabe da Chanel Que é o símbolo da Chanel Pra colocar a chave de casa Foi R$4 E todos esses que eu comprei aqui Foram folheados, tá? Esse foi R$2,80 Folheado, gente Muito barato Olha Folheado R$2,80 Traçãozinho Tudo douradinho Tá vendo? Olho grego, minha filha Que eu preciso Que eu tô encalacrada R$2,30 Olho grego Também pequenininho Brinquinho pra você usar no dia a dia Também comprei esse brinco aqui, gente Preto e branco Ele foi R$3 Eu achei ele lindo Minha mãe tá com uma cara de desgosto Eu achei ele lindo pra você ir à praia Pra você colocar um look despojado Achei ele muito, muito, muito bonito Foi R$3 E outra coisa que eu comprei Foi esse lencinho Que eu não me lembro o quanto Mas eu acho tão bonitinho Pra você fazer alguma coisa E colocar um lencinho amarradinho Assim, ó Você bota um lencinho despojadinho Eu acho tão pareciense isso E olha como é que fica bonitinho E essas foram minhas comprinhas de bijuterias Da 25 de março Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Eu clico em gostei Se inscreve aqui no canal E comento o que você achou Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau